Grafite, Patu! Grafite! Tu me pega com força Se perde na sua boca Gosto de leite, moça Vou dar vontade e boca Eu faço com jeitinho Com amor e carinho Não em todos os curinhos Se eu confusse o ar E você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de lovezinho Se eu confusse o ar E você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de lovezinho Chama, papai! Gostoso demais! Laboratório ótico, papai! Bom demais! Põe na sua casa A cabeça se rouba É que te deixa suado Tu me deixa louco Uma californiana Só pra ficar leve Já se perdeu A grama que dentro da pele Tu me pega com força Se perde na sua boca Gosto de leite, moça Vou dar vontade e boca Eu faço com jeitinho Com amor e carinho Não em todos os curinhos Se eu confusse o ar E você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de lovezinho Se eu confusse o ar E você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de lovezinho Vai, Erika Vai, Erika E ela pede que eu boto e boto esse pará É só saco, 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 saco Então doente soca É só saco, saco, saco Então doente soca Oito na treta Na treta Cinco minutinhos Mano a mano Sete a tete Em cima de tudo Embaixo de mim Vem me dar um papo, papo Me leva pro teu barraco Vem faz de bolagem Se não cair Me taco, saco, saco Vem me dar um papo, papo Me leva pro teu barraco Vem faz de bolagem Se não cair Me taco, saco, saco Chama! E ela pede que eu boto e boto esse pará Ela pede que eu boto e boto esse pará É só saco, saco, saco Vem fogo e te soca É só saco, saco, saco Vem fogo e te soca Oito na treta Na treta Cinco minutinhos Mano a mano Sete a tete Em cima de tudo Embaixo de mim Vem me dar um papo, papo Me leva pro teu barraco Me faz de bolagem Se não cair Me taco, saco, saco Vem me dar um papo, papo Me leva pro teu barraco Me faz de bolagem Se não cair Me taco, saco, saco Chama! Feira-feira-feira, papai! Gala! Oi! Coisa boa pra tu! Vamos fazer a dancinha agora Com o Olimpílio! Puxa-feira! Vai, papai! Se é grafite, ela é! Quero ver quem sabe Quero ver quem sabe Vai! Vem com o moreninho Sete a fazer a morena aqui Vem com o moreninho Sete a fazer a morena aqui Quinze minutos Deslita, faça você se iludir Vem com o moreninho Sete a fazer a morena aqui O Olimpí vai te pegar E tu vai entrar na onda Vai ser sequência de bota Vai ser sequência de toma O Olimpí vai te pegar E tu vai entrar na onda Vai ser sequência de bota Vai ser sequência de toma Vai! Vai no Toma Toma! Vai! Vai no Toma Toma! Vai! Vai no Toma Toma! Ai! Ai caralho! Vai no Toma Toma! Vai! Vai no Toma Toma! Vai no Tema Troma Vai pra tu Que mais de gente é esse? Mais uma vez, vai Vem com moreninha, sai desfazer a morena aqui Vem com moreninha, sai desfazer a morena aqui 15 minutos de sinta, posso você se iludir? Vem com moreninha, sai desfazer a morena aqui Vai! O Limpin vai te pegar e tu vai entrar na onda Vai ser sequência de bota, vai ser sequência de toma O Limpin vai te pegar e tu vai entrar na onda Vai ser sequência de bota, vai ser sequência de toma Vai no Tema Troma 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 Mais uma vez Vai no Tema Troma 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 Vou dar papai aqui sem grafite Essa música show Deixei a nega em casa e não sou o primeiro Jogue as mãos pra cima Hoje só quem tá solteiro Solteiro, solteiro, solteiro Vai, do chão, vai, vai Bora, passou Chama Deixei a nega em casa e não sou o primeiro Jogue as mãos pra cima Hoje só quem tá solteiro Saí com os amigos pra vim dar um teste Comprei um camarote pra encher de piriguete O mês que vem é o meu casamento Vou ser um prisioneiro, eu vou ter vida Me detente, eu vou sair Com a minha barca Eu vou curtir, eu vou beber Até cair no chão, eu vou trair A minha namorada E se me perguntar Eu não lembro mais não Quem nunca traiu que atira a primeira pedra Se ela não te pegou Onde ela te pega Mostraram minha foto lá no camarote Mas não adianto Homem nega até a morte O mês que vem é o meu casamento Vou ser um prisioneiro, eu vou ter vida De detente, eu vou sair Com a minha barca Eu vou curtir, eu vou beber Até cair no chão, eu vou trair A minha namorada E se me perguntar Eu não lembro mais não Eu vou sair Com a minha barca Eu vou curtir, eu vou beber Até cair no chão, eu vou trair A minha namorada E se me perguntar Eu não lembro mais não Valeu Clérison Um abraço Galera de 4 Vai começar essa churrada Tô pra dar o refrão Não preciso de citar Tô pra dar o refrão Não preciso de citar E no adote o whisky Não bota o pitipo pra morrer No adote o whisky Não bota o pitipo pra morrer Vai, puxa o cabelo dela Vai, pitipo enraivado Ai, pitipo enraivado Pitipo enraivado Pitipo enraivado Pitipo, pitipo Olha pra tu Senta no pitipo Mulher, fica no pitipo A noite é uma criança A noite vai ser sussur Vai Senta no pitipo Fica no pitipo A noite é uma criança A noite vai ser sussur Puxa o cabelo dela Vai, pitipo enraivado Pitipo enraivado Pitipo enraivado Pitipo enraivado Pitipo, pitipo Pitipo vai te pegar Pitipo, pitipo Pitipo vai te morrer Vamos andar, vamos andar Vamos andar, o refrão Não preciso de se trato Vamos andar, o refrão Não preciso de se trato Ih, do Adão de Whisky Ih, do Adão de Whisky Não bota o pitipo Puxa o cabelo dela Vai, pitipo enraivado Pitipo enraivado Pitipo enraivado Pitipo enraivado Pitipo, pitipo, pitipo Senta no pitipo Mulher, fica no pitipo A noite é uma criança A noite vai ser sussur Vai Senta no pitipo Fica no pitipo A noite é uma criança Mais uma vez Vai, dá Puxa o cabelo dela Vai, pitipo enraivado Pitipo enraivado Pitipo enraivado Pitipo enraivado Pitipo, pitipo, pitipo Vai te pegar Pitipo, pitipo Pra cima Pitipo enraivado Tu sabe que seu ponto forte É me deixar fraco Em cima do colchão Por isso que tu não se envolve E foge do meu love Esconde o coração O perfeito emocionado No cu no teu rebolado Como se já larguei o palhão Tu fala pra não me apaixonar Mas deixou no meio do sinal Safada, marreta Deixa eu te amar Tu fala pra não me apaixonar Mas deixou no meio do sinal Safada, marreta Deixa eu te amar Tu sabe que seu ponto forte É me deixar fraco Em cima do colchão Por isso que tu não se envolve E foge do meu love Esconde o coração O perfeito emocionado No cu no teu rebolado Por você já larguei o palhão Tu fala pra não me apaixonar Mas deixou no meio do sinal Mas deixou no meio do sinal Safada, marreta Deixa eu te amar Vamos pé do chão, galera Vai pra pluma Vai Um, dois, três, quatro Cigarofia, ele é guaná Chama pra cá Jovem Pan Minas simpáticas me olhou de canto quando eu brotei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca De Juju na paz é uma voz importada, veio preparada Foi no teco do meio que começou a tocar os proibidão E ela começou a jogar Comando é uma proposta que não dá pra recusar Tô de rosa língua, parecendo com a boquinha moça Vai me fazer esse favor, hoje a noite vou te deixar louca Tô de rosa língua, parecendo com a boquinha moça Me faz esse favor, hoje a noite eu vou te deixar louca Tô de rosa língua, parecendo com a boquinha moça Vai me fazer esse favor, hoje a noite vou te deixar louca Tô de rosa língua, parecendo com a boquinha moça Tô de rosa língua, parecendo com a boquinha moça Ela se destaca de Juju na paz é uma voz importada, veio preparada Foi no beco do meio que começou a tocar os proibidão Tô de rosa língua, parecendo com a boquinha moça Vai me fazer esse favor, hoje a noite vou te deixar louca Tô de rosa língua, parecendo com a boquinha moça Me faz esse favor, hoje a noite eu vou te deixar louca Vai me fazer esse favor, hoje a noite eu vou te deixar louca Tô raspa a língua, parecendo com a boquinha, moça Me faz esse papo, hoje em dia eu vou te deixar lugar Ela quer sentar pra mim, lógico que eu vou Tacado nessa novinha dentro do gol Me instigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Ela quer sentar pra mim, lógico que eu vou Tacado nessa novinha dentro do gol Dentro do gol me instigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Com a novinha que me escuro achou, olha só como o jogo virou Com a PM, com a Nade em casa, olha só que é prima de gol E fez eu não tá sempre aguentando, por que minha vida é assim? Nosso papo cheio de novinha, e os boys ferraram sozinho Ela quer sentar pra mim, lógico que eu vou Tacado nessa novinha dentro do gol Dentro do gol me instigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Ela quer sentar pra mim, lógico que eu vou Tacado nessa novinha dentro do gol Dentro do gol me instigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Ela quer sentar pra mim, lógico que eu vou Tacado nessa novinha dentro do gol Dentro do gol me instigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Ela quer sentar pra mim, lógico que eu vou Tacado nessa novinha dentro do gol Dentro do gol me instigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Essa novinha que me escuro achou, olha só como o jogo virou Com a PM, com a Nade em casa, olha só que é o pião de gol Invejoso tá se perguntando, por que minha vida é assim Nosso papo cheio de novinha, e os pôs de verdade sozinho É, 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 é Lógico que eu vou Tacado nessa novinha dentro do gol Dentro do gol me instigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Ela quer sentar pra mim, lógico que eu vou Tacado nessa novinha dentro do gol Dentro do gol me instigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Esse é o balanço do grafito então Valeu, shake, fafinho, abraço a você, meu amigo Vai com a gente Valeu, shake Um beijo inocente na porta da escola entre você e eu Um dois adolescente descobrindo o amor, olha no que deu Já faz seis, oito anos, já somos de maior Juntos fizemos, vamos pra não ficar só E tome amor E cada vez que a gente se encontra e tome amor Nosso nome é muito, a gente é bom E tome amor A galera comenta, mas a gente tem aí O que dizem pura E tome amor E cada vez que a gente se encontra e tome amor E cada vez que a gente se encontra e tome amor O que é 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 Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Que contou pra todas as amigas dela Que aqui a botada é bruta Na saudade igual não tem Bande de tudo, talvez com carinho é digno Depois que cedo o produto E o louco é citar pra ninguém Bande de tudo, ao mesmo com carinho é digno Se fode, 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 fode Me não estou mal, mas com carinho é digno Fode, 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 fode Bandido, ao mesmo com carinho é digno Fode, 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 fode Bandido, ao mesmo com carinho é digno Ô papai, João! Depois que senta pro puto Nunca senta pra ninguém Bandido Não mais com carinha de ninguém Se pode, fã de bem Se pode, fã de bem Demos toda luz com farinha Bandido Bandido Não mais com carinha de ninguém Se pode, fã de bem Se pode, fã de bem Bandido Não mais com carinha de ninguém Isso é bom demais, viu, raposão? Vai, aringar! Grafite Vamos de TBT, galera De Patu Vamos embora, galera Grafitão na área Vamos embora Se o castelo é de areia Novo vira pó O meu castelo é de rocha Se o castelo é de areia Logo vira pó O meu castelo é de rocha Com fé em Deus e atitude Eu não estou só Humildade Faço minha cara Tô preocupado De conquistar o meu espaço Pros anos que me fortalecem O forte abraço Cabeça Seguida no valente Eu vou a lutar Na companhia dos humildes Não é disputa Tem olho grande Muita inveja Povo de má fé Paga de amigo Mas o fundo Sei que ele não é Jogando sujo Jogando a erra Me tropeça sozinho O meu caminho É de luz Na treva Nem espinho Se tem Deus E a fortaleza Que me deu E que me exalta Jesus Glória a Deus O meu escudo Eu já falei E faz de mim O larga E ri de mim Mantenho de pé Eu tô na luta Pra vencer Eu sei que é Enquanto em vida Vem a luta Sou vencedor Pela fé O meu escudo Eu já falei E faz de mim O larga E ri de mim Mantenho de pé Eu tô na luta Pra vencer Eu sei que é Enquanto em vida Vem a luta Sou vencedor Pela fé JJ Sportnet Se fala papai Ui JJ Sportnet JJ Sportnet Não traia Valeu a turma de Janduiz Essa mulher enlouqueceu Ela pirou de vez Tá pensando que eu sou seu cabalinho Eu vou dizendo assim Vai Vai no cabalinho Vai, vai, vai Vai no cabalinho Vai, vai Vai no cabalinho Vai, vai, vai Vai no cabalinho Vai, vai, vai Segura a gatinha Que não vai sair do galope Segura a gatinha Que não vai sair do galope Olha o potoque Segura a gatinha Que não vai sair do galope Segura a gatinha Vai na palmadinha, na palmadinha, vai na palmadinha, quem dá palmada sou eu Chora, papá! Valeu, Jairos do Mar! Eu chego bem cedo, não perco o momento, ela já tá suando, fazendo aquecimento Com as mãos na cintura, os joelhos vai aos pés, com a cansa de lágrima, só pizinho no stress Tão linda na esteira, com o abdominal, te olho pelo e nele, você me faz passar mal E acaba o copino, e vai pro voador, abrindo e fechando o calor Vai me matar qualquer dia, te ver mais lá É de para, gata da academia Toma de mim, não faz assim Vai me matar qualquer dia, te ver mais lá É de para, gata da academia Olha menina, fico congelado assim quando eu vejo você Vivo seguindo seus passos, tão sempre colado, tentando querer Diante de todo o encanto me rendo, agora pra poder dizer Eu te prometo amor, satisfato do seu prazer Te prometo que não lego fogo, fica assim quando eu vejo você Me derreto todo, me derreto todo Me derreto, me derreto, feito manteiga, nega Me derreto todo, me derreto todo Me derreto, me derreto, vai Olha menina, fico congelado assim quando eu vejo você Vivo seguindo seus passos, tão sempre colado, tentando querer Diante de todo o encanto me rendo, agora pra poder dizer Eu te prometo amor, satisfato do seu prazer Te prometo que não lego fogo, fica assim quando eu vejo você Me derreto todo, me derreto todo Me derreto, me derreto, feito manteiga, nega Me derreto todo, me derreto, feito manteiga, nega Me derreto todo, me derreto, feito manteiga, nega Moldinho, dedinho de raço, papai E eu fico louco, querendo de raço Me derreto, feito manteiga, nega Me derreto todo, me derreto, feito manteiga, nega 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 Me derreto, feito manteiga Te meto fome Te meto me Mas comigo Te meto Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.